Elas brotam no cabana pra sentar aqui pros trafica Elas brotam no coquino pra sentar pra bandido É na onda do canto, é na onda da bala Patricinha, Disneylandia, que é sarana, minha pt cromada Brota no ribeiro, vem jogando pros menino Brota no ribeiro, vem jogando pros menino A cara do criminal tá memo, tudo exibido Bota 20 em cima da FF85 Gosta de correr esse risco com os profs são perigo Vida de luxo pra ela é se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem, Gemene chamando vulgo dos amigos Vai, faz isso, senta no pau de bandido 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 Elas brotam no cabana pra sentar aqui pros trafica Elas brotam no coquino pra sentar pra bandido É na onda do canto, é na onda da bala Patricinha, a Disneylândia, que é sarana, minha pt cromada Brota no ribeiro, vem jogando pros menino 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 O que é isso?